É impressionante como as coisas funcionam por aqui, né? Bastou fazer um vídeo pedindo pro Kobe Covington abandonar o personagem, argumentando que virou constrangimento sem benefícios e ele não consegue converter muito bem o hate em público que o UFC 268 alcançou a excelente marca de 700 mil pacotes pay-per-view vendidos. Ou seja, eu tô numa fase tão boa pra errar prognóstico que o timing da maré do cara virá após muitos anos de personagem bateu com o meu vídeo de forma sincronizada. Mas como o compromisso aqui é com a realidade, não com o meu ego, dou o braço a torcer. Eu estava errado, Kobe Covington. Mantenha o personagem, porque pelo visto ofender a tudo e a todos vende bem. Falando no caos, ele é o personagem central da resenha de hoje por um outro motivo. Porque simplesmente não lembro de alguém ter mudado de narrativa de forma tão abrupta de uma semana pra outra. Lembrem-se, assim que foi derrotado pelo Kamaru Usman pela segunda vez imediatamente o Covington começou a campanha, a promoção pra encontrar o ex-amigo Jorge Masvidal. Atacou o Jesus das ruas de todas as formas, previu que ele deixaria a luta contra o Leon Edwards pra encontrá-lo, claro, munido ali de informações privilegiadas. E até disse que ele e o Masvidal juntos resgatariam a audiência histórica do reality show The Ultimate Fighter, que teve mais uma temporada confirmada recentemente pelo Dana White. Como o Covington dá muitas entrevistas, ele sempre foi bem acessível aos repórteres americanos, exatamente com o intuito de não sair das manchetes. Essa narrativa acabou fixada nas últimas semanas. Ele contra o Masvidal e o Tuf, no meio de tudo isso, parecia serviço dado. Aí imagino eu que alguma informação de bastidores chegou pro cara e o rumo da prosa deu um giro de 180 graus do dia pra noite. Abre aspas. Eu não poderia me importar menos com uma luta contra o Masvidal. Ele é um vagabundo, medíocre, tem 20 derrotas. Eu não me importo, cara. Ele é uma porcaria. Bati nesse cara por 8 anos da minha vida. Deixava ele inconsciente na sala da minha casa. De graça. Não preciso provar nada nem pra ele nem pra ninguém. Subitamente, o rapaz que ele chamava de anônimo, dizia o nome errado, dizia que era frágil por ter sido derrotado por uma gripe comum e que ainda não tinha enfrentado ninguém, virou alvo primário. Abre aspas pro que o Kobe Covington disse sobre o Hans Atkmaev ao site MMA Fighting. Se vocês quiserem apressar esse cara, tirar um tempo de vida dele e mandá-lo para o hospital, sim, a porta está aberta. Amo fazer negócios com o UFC. Seria uma honra bater quem eles quiserem que eu bata. Como nunca vi o Covington com esse tipo de discurso conciliador em relação à empresa, me resta especular. Será que o Majidal disse não? Será que o UFC tem outros treinadores em mente para a próxima temporada do TUF? De repente, envolver o McGregor? Ou será que o Dana White vai abrir a carteira para o Kobe enfrentar o Hans Atkmaev? Alguma explicação tem aí, mas como o Kobe inseriu seu nome no chapéu para tirar uma casquinha da popularidade do lobo, a coisa muda um pouco de figura. Como eu já havia dito aqui, se o plano for de fato acelerar o Kimaev, o Gilbert Durin, o número 2 do ranking que já havia topado o desafio, era pole position. Só que o Kobe é o número 1 da lista e acabou de vender 700 mil pacotes pay-per-view. Então, repetindo, se for para acelerar, ele passa a ser prioridade. De todo modo, a meu ver, esse casamento geraria dois problemas. Em primeiro lugar, porque me parece um salto muito grande, né? Um passo muito grande do Lee Gleang para o Kobe Covington. O Kimaev, sem qualquer dúvida, impressiona e tem muita demanda pelo seu trabalho hoje. Mas também tem muitas etapas sendo puladas aí. Covington é luta duríssima para qualquer um e queimar um talento como o Kimaev cedo demais pode acabar sendo um pecado enorme. Só para deixar claro, não acho que ele vai mandar o Hansat para o hospital como anunciou. Mas qualquer derrota que seja, para o cara que nunca foi tocado, será um balde de água fria. Mesmo em caso de vitória, com 27 anos e apenas 4 lutas no Ultimate, as suas opções estariam limitadas àquele grupinho seleto de adversários para sempre. A gente perderia esse estado atual das coisas mais lúdico dele poder enfrentar virtualmente qualquer um, substituir alguém lesionado, lutar dois fins de semana seguidos, ir para o peso médio, voltar e esse tipo de coisa divertida. E só para deixar claro, o que eu estou falando sobre o Covington vale para o Gilbert Durinho também. É o mesmo tipo de salto de qualidade. O vídeo que fiz antes sobre Durinho versus Kimaev era usando o ponto de vista do brasileiro. Para ele, acho uma opção bem interessante no momento. Outro problema que o casamento Hansat versus Covington traz é que os matchmakers acabam alienando de vez o Durinho e o Vicente Luke, dois top 5 que não se enfrentam. Agora, se a luta sair, já será uma das mais aguardadas de 2022 pelos fãs mais hardcore, né? Esse mistério do real potencial do Hansat vai ajudar a vender que nem água. Será que o Lobo sustenta uma batalha longa contra um cara bom de cardio? Como fica o wrestling dele contra um wrestling All-American? Os 3, 4 anos de trocação já são suficientes? Enfim, essa mudança de foco do Covington tem alguma explicação. Ele sabe de algo que não sabemos, porque o cara não é bobo. E essa mudança no tabuleiro de xadrez pode acabar sendo um baita indício sobre o próximo capítulo na vida do Chexeno. Pior, mais uma vez, para o menino Leon Edwards, que depois da lesão do Jorge Magidal, não quis se manter no card do próximo dia, 11 de dezembro. Imaginem só se o Kimaev vence o Covington antes de casarem ele com o Usman. O adeus ao taroxote é certo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Covington abrindo os braços para o Hansat Kimaev mudando o discurso? Sai algum coelho dessa toca aí? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, deixar o like aí, o joinha. E agradeço bastante, porque circula o sexto round pelo YouTube. E, claro, semana que vem, na quinta-feira, tem live dos membros em que sortearemos 10 camisas. Então, se você tem alguma vontade de ser membro do canal, participar do nosso conteúdo, ajudar o sexto round a crescer, a hora é agora de concorrer e ter mais chances de receber uma camisa nova, beleza? E não percam a última resenha também do Lucas Carrano dessa sexta-feira, falando sobre o Paulo Borrachinha. E se ele e o Valide conseguirem dobrar o Dana White e o Borrachinha continuar na categoria até 84 quilos? Quais são as opções? Está tudo aqui, é só clicar no link do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.